Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde? De honesta? A atitude dele? Covarde? Omisso? De baseia em redes sociais? Uma boa história, homem. Que vergonha! O senhor vira público pra poder dizer do presidente Bolsonaro algo que o senhor não é nem um décimo. Sua máscara caiu. A carapuça serve pro senhor de tudo que o senhor falou. É lamentável. Hoje vamos falar sobre uma polêmica que está agitando as redes sociais, meus amigos. Olha só, Silas Malafaia fez duras críticas ao ex-presidente Bolsonaro em participar de uma entrevista com a Mônica Bergamo, gente. Pra quem não sabe, Mônica Bergamo não passa de uma militante de carteirinha da esquerda travestida de jornalista, gente. E na entrevista mesmo chamou o ex-presidente de covarde, omisso, palavras dele, viu? E ainda afirmou que Bolsonaro não transmite confiança. Olha só que coisa, hein, gente? Essas declarações, lógico, têm gerado bastante discursão, um alvoroço total, principalmente entre apoiadores do ex-presidente e também críticos do ex-presidente Bolsonaro. Mas, meus amigos, a história não para por aí. A deputada Carla Zambelli saiu em defesa do ex-presidente Bolsonaro, inclusive publicou um vídeo onde refutou as críticas do pastor Silas Malafaia, gente. Teceu bastante críticas saindo em defesa do ex-presidente Bolsonaro. Inclusive, eu quero que você assista esse conteúdo até o final aí para que, no final, você forme a sua opinião do que você acha de tudo isso. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a finalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem. Eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro, no Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declara, olha, a mulher lá, pode usar meu nome. Finalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo? Ficou em cima do muro fazendo duas finalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Lunes não passar, você apoia o Martal? Contra bolo, qualquer um, ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca diurna para Martal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa, sabe qual é a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra nas redes. Não tem nenhuma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que você define a atitude dele? Covarde? Desonesto? A atitude dele. Covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Ficar bem com seguidores. Então, por isso, por isso que eu elogio Tarcísio. essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua VINC. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara que foi presidente da república, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe, conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos. sabe? Quem é? Vou apoiar? É, ó. É, 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 é Martão. Olá, pessoal, aqui é Carla Zambelli. Eu venho aqui para comentar o vídeo do Silas Malafaia com a Mônica Bergamo de hoje. Primeiro que entrevista para a Mônica Bergamo já é uma coisa por si só estranha de se fazer, né? Que é furar a bolha. Quando a gente quer furar a bolha com algum assunto que seja produtivo, que seja válido, que a gente queira furar a bolha por motivos republicanos, ótimo. Agora, quando você concede uma entrevista para alguém da Folha, que não seja para furar a bolha, mas que seja para atingir a nossa bolha, e além de tudo, dar uma cotovelada em alguém, já sinto bastante estranheza nisso tudo. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, nunca, em tempo algum, se diz em público o que se fala no privado. Eu me lembro muito bem como se fosse hoje o Moro, quando colocou o meu print no Jornal Nacional, o print da nossa conversa, uma parte da conversa, sem dar benefício da dúvida para o outro, sem eu saber, sem eu poder comentar, sem ter direito de resposta, principalmente num canal que jamais me daria direito de resposta. Então, eu me coloco nesse momento no lugar do presidente Bolsonaro. Bolsonaro erra, sim, ele erra, mas jamais em tempo algum, uma pessoa próxima da outra, como eu já fui muito próxima do presidente Bolsonaro, vocês nunca saberão as conversas que eu tive com ele, sejam as boas, sejam as ruins, sejam as que ele brigou comigo, as que ele brigou comigo talvez até possa falar, mas as que eu eventualmente discordei dele de algo, vocês nunca vão saber se quer que se existem ou não. Então, o que fez o Malafaia, pastor, eu sempre que te encontro, eu te cumprimento, tenho respeito por você, pela pessoa que o senhor é, e pelo líder que o senhor é para algumas pessoas. Agora, sinceramente, a sua postura, diante de alguns fatos, elas vêm quebrando todos os meus paradigmas. Quando o senhor fomentou uma briga entre o caminhão em que estava o senhor, o Bolsonaro e vários deputados federais, contra o caminhão do Marco Antônio, inclusive fazendo parecer que era o caminhão que era meu, fazendo sair na imprensa que o caminhão era meu, etc. E quando a gente também queria tentar colocar vários caminhões na Paulista, porque eu sei como é a Paulista. Isso não é arrogância. Eu não vou ser falso humilde aqui. Eu sei como é que funciona a Paulista. A Paulista só funciona para encher se você colocar 10 caminhões ali, um a cada dois quarteirões. E aí dividisse os deputados para todos os caminhões. Dividisse para quê? Ah, num caminhão vai estar o Nicolas, no outro vai estar o Gayer, no outro vai estar a Bia Kicis, no outro vai estar a Carla Zambelli. E as pessoas vão caminhando pela Paulista, enchendo a Paulista toda, e a gente só consegue fazer isso com a Paulista cheia. Ele, Bolsonaro, é o nosso líder e sempre será a pessoa que despertou o patriotismo no nosso povo. E olha que eu sou uma pessoa de antes do Bolsonaro. A gente me lançou nas ruas em 2011. Bolsonaro explodiu em 2013. Em 2013 eu o conheci, junto com o Marco Feliciano, que era inclusive uma pessoa que eu sempre admirei muito. E a partir dali eu me descobri como uma pessoa de direita. Agora, que vergonha o senhor virar público para poder dizer do presidente Bolsonaro algo que o senhor não é nem um décimo, nem nunca foi e nem nunca será. O senhor teve o desplante de bater no Marçal e nunca bater no Boulos. O senhor teve o desplante máximo de não apoiar o Ramage no primeiro turno porque o senhor sabia que Eduardo Paes, o seu queridinho, ia ganhar no primeiro turno. Então, Silas Malafaia, não me venha falar do presidente Bolsonaro. Seja o que quer que seja, quando você fala uma coisa no público, ainda mais no privado, uma pessoa que chorou para você, olha o nível de confiança que ele tinha com o senhor. E o senhor traísse a confiança dessa maneira? O senhor, assim, é muito pior do que o que o Moro fez comigo. Muito pior. Eu estou com vergonha alheia do senhor, senhor Silas. E o senhor deveria se recolher à sua incapacidade de ser líder. Porque nós sabemos que o senhor fala tudo o que o senhor fala porque o senhor quer mesmo é ser preso e ser o mártir do Brasil. Não conseguirá. Não se depender de mim. Tenho muito respeito pela fé do senhor. Muito respeito pelas pessoas que estão à volta do senhor. E com eles, inclusive, cito uma pessoa, o Sostenes, que é uma pessoa que eu amo como se fosse meu irmão. Agora, pelo senhor, sinto muito. A sua carapuça, a sua máscara, a sua máscara caiu. A carapuça serve para o senhor de tudo o que o senhor falou. Bom, gente, está aí, né? É interessante ver como figuras públicas se posicionam em meio a essas tensões políticas. De um lado, temos Malafaia que expressa descontentamento com a postura do ex-presidente. Do outro, Carlos Zambelli que se posiciona firmemente em defesa dele. E essa troca de farpas evidencia, lógico, a divisão que ainda existe no cenário político. Infelizmente, gente, a questão é até que ponto essas críticas vão impactar a imagem do ex-presidente Bolsonaro e como isso afeta a relação dele com seus apoiadores. O debate, lógico, continua acirrado. E se você tem uma opinião sobre isso, não hesite em deixar aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Se gostou do nosso conteúdo, gente, seremos gratos aqui com o seu like. Abraço a todos aí e até o próximo conteúdo.